Como é que foi pra eu reviver ele? É só chamar o Shurupaka e ele volta? Puta que me pariu, Padelícia! O cara deu uma ulti em mim, velho! Toma uma puta rajada! Caralho, nunca mais que eu largo minha vida pra reviver o Lucas, velho. Caralho, joga muito, Padelícia, não tem como. O cara é muito gênio. Se me mata...